Eu quero um milagre, que é o profundo da graça de Deus Como forte da cruz, eu quero um milagre Eu quero um milagre Me aproprio da graça, Senhor Como forte da cruz, eu sei que em Deus a minha hora vai ser Louvado seja meu Senhor, cantemos com as mãos lá pra cima, vai! Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor